Comprei o meu primeiro jogo na Steam galera Na verdade o segundo né Porque o primeiro foi Fox & Forest Mas comprei na pré-venda Então ainda não estou jogando Os caras me disponibilizaram o demo mas Foi no Windows então não teve como eu jogar Eu vou ficar aguardando eles lançarem mesmo Definitivamente Aí sim eu jogo no Linux Mas bom, comprei meu primeiro jogo Que eu estou jogando Antes disso eu estava jogando Awesome Notes Que inclusive foi o Jonathan que me indicou Mas eu não levo muito jeito para essas coisas não gente Jogar no teclado E no mouse Não sei, para mim é muito difícil Eu acho que eu ia acabar precisando De mais dois braços E mais um cérebro Tipo talvez eu ia virar um polvo Para conseguir fazer isso Não, literalmente eu sou desengonçado Para essas coisas tá gente, jogar no teclado e no mouse Não é meu forte não Mas tá lá, era de graça, fiz um teste Gostei, a qualidade do áudio é boa A qualidade do vídeo é boa Mas deixei por enquanto para lá É engraçado o bicho que está treinando você Mas tá Então eu comprei o meu primeiro jogo Que foi Mighty No.9 Já era até esperado isso né Por quê? Porque se notarem De acordo com a série Cinco jogos que marcaram minha vida Um deles foi Mega Man Tá, e o que Mega Man tem a ver com Mighty No.9? Simples galera Que por trás de Mighty No.9 Está Kenji e Nafumi Pois é, o criador de Mighty No.9 É a mente brilhante do Mega Man É, depois que o cara saiu da Capcom Acho que foi mais ou menos no Mega Man 10 Que foi lançado acho que para o Play 4 Xbox One O cara saiu E resolveu montar esse projeto Porque ele havia Sugerido melhorias Em Mega Man A Capcom não aceitou Com a saída dele Ele criou o Projeto no Kickstarter Para financiamento coletivo Que se tornaria Exatamente as ideias Que ele tinha de melhoria Do Mega Man No personagem Mighty No.9 E foi isso que resultou Eu acompanhei Quando ele iniciou Exatamente o projeto No Kickstarter E fui acompanhando a evolução Depois saiu para Linux Bom Resolvi comprar Depois de um bom tempo Saiu para Linux Então tá Estou jogando meu primeiro jogo Vocês podem ver que eu não tenho Muitas horas ali Na verdade eu devo ter Uns 30 minutos só jogando Porque eu não jogo muito Eu só jogo um pouquinho Daqui a pouco eu paro Volto a trabalhar Então é isso Vou indicar para vocês Se vocês quiserem ver Mais sobre Mega Man Eu aconselho essa revista Da Warp Zone Seria a biografia Ele vai ter 4 biografias aqui Tanto do Mega Man Quanto do Earthworm Jim Ou seja Aqui no Brasil virou Jim Inhoca Tem do Capitão Comando E do Bomberman É uma revista bem legal Essa aqui Eu não vou sortear Tá gente Por quê? Porque ela está autografada Pelo próprio Ivan O ex-dono Da Pro Games Então tá Vou deixar no link Da descrição Dessa revista aqui Tá bom? Quem quiser comprar Só dá uma conferida lá Vou deixar também No link desse vídeo O jogo Mais No.9 Na Steam Bom O meu perfil Para quem quiser me adicionar E quero indicar também O canal Livre Software Que eu vi que os caras Fazem até benchmarks De vários processadores E vários jogos Eu vi até mesmo Mad Max rodando em Linux lá Lógico Tem Mad Max Para Linux hoje Isso é sensacional Então é isso Só quis passar Para mostrar isso para vocês Porque é um jogo Que eu gosto muito Um abraço E falou Filmo Filmo Legenda Adriana Zanotto